Olá pessoal, graças e paz, eu sou o Sérgio Pessoa, eu não vou desistir, eu amo a sua vida, em mais um Perdendo a Promessa pelo Cansaço. Neste vídeo de hoje, você vai ver um dos grandes homens da Bíblia, considerado aquele que falava face a face com Deus, perdendo a promessa por causa do cansaço. Depois da vinheta, eu volto para te explicar muito mais. Olá pessoal, graças e paz, tudo bem? Não esquece de se inscrever no canal, de acionar o sininho e de marcar aí todos os sininhos ou para que todos os conteúdos que postarmos aqui, você possa estar recebendo as notificações. Não esquece também de dar um like, de comentar os nossos vídeos para abençoar mais e mais pessoas, tá bom? Olha, nós estamos numa série que eu sinto de Deus de estar continuando hoje com esse aspecto tão importante. Hoje eu vou falar de um dos homens na Bíblia mais fantásticos em experiências espirituais. Aliás, tem um versículo que diz assim que Deus falou com ele. Eu vou fazer uma aliança contigo, de fazer coisas que nunca foram feitas dentro de terra nem dentro de nação alguma. Pensa isso comigo. Deus fazendo uma aliança com o homem e dizendo para ele. Eu vou fazer contigo coisas que nunca foram feitas dentro de terra nem dentro de nação alguma. E aí nós estamos vendo e percebendo que este homem foi elevado a posições e milagres incontáveis e extraordinários. O nome dele? Oh, o nome dele. Eu acho que você vai descobrir o nome dele agora quando eu falar alguns milagres que aconteceram no ministério dele, na vida dele. O nome dele é só em citar essas histórias, você já sabe quem é. Deus o usou para abrir o mar vermelho. Esse homem fez chover pão do céu, chover carne do céu, fazer água sair da rocha apenas batendo numa rocha, apenas levantando um cajado. Ele abriu o mar. Foram coisas extraordinárias e, além do mais, aquela experiência de Eu Me Maravilho com aquela passagem de Êxodo 33, quando ele sobe lá e a presença de Deus se manifesta a tal ponto que diz assim, olha, Moisés, eu estou cansado do povo e aí eu vou enviar um anjo e tudo que eu prometi eu vou cumprir, mas eu não vou com vocês, a minha presença não vai com vocês. E aí ele olha e diz assim, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E literalmente foi o que aconteceu. Ele decidiu a abrir mão de terras, de riquezas, de luxo, tudo por causa da presença de Deus. Ele disse, se sua presença não for, não me faça sair daqui. E ele não quis sair dali até que Deus confirmou que a presença de Deus ia com ele e daria descanso. Para mim, é uma das passagens mais espetaculares de dependência divina. Um homem entendendo que sem Deus, riqueza não é nada. Mas vamos para o texto. O texto que eu quero abordar com vocês aqui, e deixa eu me contar essa outra história que é maravilhosa. Todo dia, quando Moisés, eles armavam a tenda fora do arraial. Então, tinha o arraial onde os filhos de Israel montavam suas casas, vamos dizer, bairros e bairros e bairros. De acordo com Levi, o nome dos patriarcas dos doze ali, José, Benjamin e tal, as tribos. E aí eles montavam aquela tribo. E longe, uma distância, uma certa distância, eles colocavam o tabernáculo, que é onde Moisés ia orar e ter comunhão com Deus, e fazer as oferendas e os sacrifícios e tal. Aí a Bíblia diz que Moisés se levantava e saía em direção ao tabernáculo, ao local onde ele ia orar e passar o tempo lá com Deus. E a Bíblia diz que todos nas suas barracas ficavam em pé, olhando Moisés pelas costas. Aí Moisés ia caminhando e o pessoal se reverenciando, se curvava, respeito, reverência àquele homem tão poderosamente usado por Deus, que libertou eles da escravidão. E aí ele entra na tenda. Quando Moisés entra na tenda, diz que uma nuvem baixava em cima da tenda. E aí as pessoas se prostravam nas suas barracas, na frente das barracas, porque sabia que Deus tinha descido para falar com Moisés. E Deus começava a falar face a face com Moisés, como qualquer um fala com seu amigo. Meu irmão, pelo amor de Deus, que nível de comunhão espetacular. Conversar como quem conversa com um amigo, conversar com Deus face a face. Que nível esse homem chegou. Pois é, este homem que fez pão cair do céu, carne cair do céu, tirou o povo do Egito, colocou-os na terra prometida, não entrou na terra prometida. Mas por que ele não entrou? Por que esse homem não entrou? Por causa do cansaço. Foi o cansaço de Moisés. Irritado pela murmuração. Cansado de ver a incredulidade. As pessoas pressionaram. Tanto ele, que ele não chegou a um ponto que ele não creu que Deus iria fazer o que prometeu. Não obstante a tudo que Deus realizou, agora Moisés está olhando para Deus. Porventura, vai sair água dessa pedra? E aí ele bate, já que já tinha saído da outra vez. Ele estava tão cansado, ele estava tão exausto. Ele estava esgotado espiritualmente. E aqui entra uma coisa muito séria. Seu passado não é levado em conta, nem o bom, nem o ruim. Entenda que com Deus é sua vida. Deus trabalha com o que você é. Não com o que você foi e fez. Não com o que você vai fazer. Deus trabalha com o que você é. Porque Deus é agora. Deus é a sua vida. Deus é sua justiça. E eu quero que você entenda que é muito importante seu comportamento agora no meio dessa pressão. Cuidado para não perder coisas grandes que Deus tem para você. E Deus disse para ele, ok, por causa disso você não entra. Oh, Deus, mandou ele falar e ele bateu. E por que ele bateu? Não, porque ele estava estressado. Ele estava num pico de estresse alto. Ele estava acostumado a fazer ou a pedir às pessoas e a falar com as pessoas. E elas estavam incrédulas, gerando pressão, murmuração. Três milhões de pessoas. Um pedia água, outro pedia aquilo, outro pedia aquilo, outro e tal. E chegou um ponto que Moisés ficou esgotado. Que Moisés simplesmente cansou. E esse cansaço trouxe um prejuízo para ele tremendo. Ele não entrou na terra prometida. Mais velho, mais maduro, mais consciente. Ele ainda, Deus dá uma oportunidade de dar uma olhada na terra. E aí ele pede pela última vez. Deus, deixe-me entrar. E Deus disse algo mais duro ainda. Basta! Eu já te disse que você não entra. Que coisa, hein? Então, Moisés, que falava face a face, que teve as maiores manifestações físicas de Deus. Desde visitação de anjo, coluna de fogo, água saindo da rocha, mar que se abria com o levantado cajado. Coisas extraordinárias do pé crescer, de crianças e a sandália crescer. Do jovem crescer e a roupa crescer. De não ver falta de nada no meio de um deserto. Agora ele perde o principal. Ele perdeu a maior promessa de todas. Que era colocar o povo dentro da terra do Egito e entrar com elas. E ele perde por causa do cansaço. Ele se cansou, se esgotou e terminou perdendo o que Deus tinha de melhor para ele. Então, cuidado com esse cansaço, tá bom? Cuida dele, cuida da sua vida. Cuida do nome de Jesus, do seu espírito. Vê se ele não está cansado, né? Medita na palavra, ora em outras línguas, porque Deus disse que vai dar refrigério ao cansado. Tá bom? No próximo vídeo, eu vou falar sobre refrigério para o cansado. Então, não esquece de compartilhar. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de acionar o sininho, marcando todas lá. E não esquece de dar aquele joinha e de comentar o que tem sido para você o SP10. Também não esquece de compartilhar. Isso aqui é que é importante. Manda nos seus grupos de WhatsApp. Manda em tudo. E não esquece de se inscrever no canal e de me seguir também lá no Instagram. Tá bom? Eu sou Sérgio Pessoa. Eu amo a sua vida. Não vou desistir. Logo estaremos voltando com o nosso clube. E olha, tem mais SP10 para você toda segunda-feira, 10 da manhã. Beijo no seu coração. Ama a sua vida. Eu não vou desistir. Tchau. Tchau. Tchau.